e olha pra gente é incrível gente incrível é muito lindo muito lindo gente olha aí tá vendo só isso vai embora vai menino vai vai menina vai e olha só vai menino vai embora vai é muito lindo gente e ele fica olhando para mim e aí a gente sabe que a defesa desses animais é um ataque né olha lá e olha lá eu quero ver se vocês no YouTube conseguem filmar eles assim olha aí gente olha aí olha aí olha olha aí é grande gente, vocês pensam o que? Ele é grande é grande e é lindo gente, lindo 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 de se ver vai, sobe, sobe aí, sobe, isso, isso, olha pra aí gente, é incrível gente, olha pra aí, se aquieta Zeus, se aquieta, olha lá, ele conseguiu se soltar o cachorro, pulou a janela gente, mas ele tá em cima, foi embora, está protegido, certo gente, eu jamais iria deixar o cachorro pegar, olha aí, tá vendo só? tá vendo, 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 tá vendo,